Se liga galera, preste atenção em mim Pois eu tenho certeza que conhece alguém assim Se liga galera, preste atenção em mim Pois eu tenho certeza que conhece alguém assim Semana passada para impressionar uma menina Ele lembrou do meu carro, mas esqueceu da gasolina O tanque foi cheio, mas voltou, foi empurrado A desculpa que me deu foi que o posto tava fechado Tô ligado Eu vou falar pra tu Vá se escorar no pé de Mandacaru No mês passado nós fomos bater uma laje Ele até foi convidado Mas só que chegou tarde, na hora do trabalho Tava onde ninguém viu Mas na hora da bebida Tava enchendo o seu barril Tô de olho Eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu Vá se escorar no pé de Mandacaru Sujeitinho mais folgado E pensa que acabou Toda quinta-feira Quando é depois do babá Sempre tem a cervejinha junto com a rapaziada E ele está lá Na minha mesa sempre sentado Mas na hora da conta Ele não dá nem um trochado Filho da mãe Eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu Vá se escorar no pé de Mandacaru Eu vou falar pra tu Eu vou falar pra tu Vá se escorar no pé de Mandacaru Chepeiro Volgado Paulinho Cedes O Homem da Mídia